Bom, nós estamos aqui, somos da comissão eleitoral, estamos aqui, temos aqui, a Adicênica tem o que? Tem quatro candidatos, né? A Adicênica aqui, ó, e estamos aqui, eu tenho quatro candidatos aqui, se você quiser votar em separado, tá, meu amigo, pode votar ali, pode ir ali, pra lá, pode ficar à vontade aí, tá? Aí é só dobrar o voto depois e colocar na...